E aí galerinha, beleza? Espero que sim, espero que estejam bem. Aqui o professor Robertinho, de Rap, Ritmo e Poesia, certo? Fiquem em casa, mas não fiquem sem fazer nada. A gente se torna aquilo que a gente se alimenta. Bom, nós da União Brasil disponibilizando mais este conteúdo. E é o seguinte, está tudo anotado aí? Tem que estar, hein? Todo conhecimento a gente vai anotando, vai estudando, vai guardando. E aí a gente vai crescendo, evoluindo na vida. Quem não assistiu as aulas anteriores, vão lá assistir. Deixa seu like. Parabéns aí a todos vocês que estão participando, deixando like, mandando foto, fazendo as aulas. É isso aí. A gente iniciou, né, nas aulas anteriores, uma série, né, uma sessão que eu quis passar pra vocês, assim. Só reforçando, né, vocês escutam música de rap, às vezes cantam, mas não sabem o nome daquela batida, daquele estilo. Então eu mostrei tudo pra vocês, né, o que é o boom-bap, o trap e vários outros estilos. Está nas aulas anteriores. Aí, na aula passada, a gente falou do trap funk, que tem o funk, que a maioria conhece, e o trap funk, que o trap é uma batida de rap e o funk é o funk. Unidos, como na mesma batida. Dá pra você cantar um swing de funk, mas é um rap, entendeu? Você canta ali, tá na aula anterior. E agora, ainda nessa série de batidas, eu venho falar aqui, talvez muitos de vocês já viram, já ouviram, e talvez conhecem. Mas talvez não saibam o que significa. Então agora nós vamos falar do beatbox. Se eu perguntar pra você, que está aí, o que é o beatbox? Beat vocês já sabem o que é, né, já falei. Beat é a batida, é a instrumental do rap. Beatbox é aqueles sons que as pessoas fazem com a boca, né? E significa, ó, o termo beatbox, a partir do inglês, significa caixa de batida. A batida refere-se à percussão vocal do hip hop, também envolve o cacarejo, a imitação vocal de efeitos de DJs, simulação de cornetas, cordas, outros instrumentos musicais, além de outros efeitos. Então, deixando claro aqui que o beatbox não é só a batida, outros sons, outras sonoridades, outros efeitos, mas é feito com a boca. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco daquilo na prática, o que é o beatbox, um pouco daquilo que eu sei, né? Eu não sou especialista em beatbox, mas tem um amigo, o Fernandinho Beatbox, que ele é especialista, inclusive é um cara super conhecido, vocês devem conhecer aí. E aí, inclusive, a gente tem uma música e clipe com ele, do meu grupo. E ele é especialista, mas eu não sou, então eu vou mostrar aqui pra vocês. É mais ou menos assim, ó. Vou fazer dois estilos de beatbox, tá? Quem já viu o DJ? Atenção! Mais ou menos assim, sons com a boca. Tem vários estilos assim também, ó. Ó. Atenção! Beleza? É mais ou menos assim, beatbox e vários outros estilos. Olha isso daqui. Mas, Robertinho, tem como a gente rimar em cima do beatbox? Fica certinho? Fica. Vou mostrar pra vocês uma música que a gente tem aqui em cima do beatbox, ó. Essa música aqui tá no meu canal, né, assim? Ó. Isso é com a boca, tá? Lógico, aí a gente faz com a boca, grava no microfone, ó. Ó o jeito que fica. Alô, quem pesado, da hora. Aê, Fernandinho Beatbox, é tchamatura. Tamo junto. Ó. Ó. 14 anos com a mentalidade elevada nessa lenda. Só um trechinho. Foi feito com a boca, no estúdio, captou, fazendo som. Aí, lógico, vai pro programa do estúdio e lá vai mixar, masterizar, equalizar, tratar aquela batida, como é feita a voz. Lógico, essa aula sobre estúdio é uma outra ocasião. Mas pra você ver a qualidade que fica. E no ao vivo, dá pra fazer também. Põe no microfone lá. Beleza? Então esse é o beatbox. Vocês ouvirem música aí? Às vezes vocês nem sabem, mas é feito com a boca as batidas. Ok? E saibam também que tem como fazer rap com sons feitos pelo beatbox. Com a boca. Ok? Fica a dica. Fica esse ensinamento. Porque além da batida eletrônica, também tem jeito de fazer rap com a boca. A batida com a boca. E às vezes vocês já ouviram várias músicas que... Nossa! E foi feito com a boca. Ok? É isso. Anotem aí. Beatbox vai estar na descrição do vídeo. A forma correta de escrever. Querem pesquisar mais? Aí é com vocês. Pega todos esses ensinamentos, esses conhecimentos e se aprofundem. Ok? Os adultos ensinam as crianças e vice-versa. E vão treinando em casa. Quem sabe vocês consigam. É só ir treinando. Beleza? E eu tô aqui pra ajudar. Vai treinando. Fica todo mundo com Deus. E até a próxima! E aí E aí E aí Tchau.